Depois de mil participantes, depois de 20 edições, iniciamos hoje a 21ª edição. Esse é um curso que ele foi formado para ser uma coletânea de assuntos importantes que a gente vive no nosso dia a dia e que na correria que a gente tem a gente não presta atenção. Então a gente não presta atenção na importância da água, da energia, das ODSs. A gente tem nessa turma especificamente uma jovem para falar de ecodesign. Temos sempre as apresentações de precificação de carbono. O que eu vou falar para o pessoal aqui hoje é um pouco sobre um pouco da ciência climática e como é que isso se conecta tanto com a vida individual das pessoas como com os negócios. A coisa aí é uma das vertentes do design que fala sobre tentar criar o mínimo de impacto ambiental quando se trata de algum produto ou serviço. É um curso mega democrático e é um curso para quem quer saber mais o que está passando no mundo e como você pode se posicionar frente a um mundo que é cada vez mais desafiador. Agora eu estou estudando tecnologia e já estou pensando em desenvolver um aplicativo nessa área e é sensacional poder também voltar com uma galera e falar assim, vem cá, trouxe mais gente para aprender e vamos fazer coisas juntos. Está sendo muito bom. Eu acho que o compartilhamento de informação com as pessoas, todos saem ganhando. Eu acho que esse é um fato que a gente tem que praticar muito no nosso dia a dia. Tem uma menina aqui que também conseguiu o selo, o primeiro selo da América Latina, selo ouro, que é um selo que você ganha pela sua loja ser sustentável e eu quero isso para a minha loja também. A gente tem muitos hábitos que a gente não tem noção de quanto impacta isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Pela envergadura que o Léo tem na área tanto de conhecimento quanto de sustentabilidade e eu acho que qualquer iniciativa focada em capacitação é louvável. Venham, venham para fazer a turma 22 ou presencialmente aqui na universidade ou de onde vocês estiverem. Música